O anúncio da reforma do mercado municipal Roberto Rezende Carli foi feito em abril de 2019. Inicialmente, a obra estava prevista para terminar em abril deste ano. Porém, após alguns atrasos, o mercado será reaberto ao público neste sábado, 7 de novembro. No sábado, como de costume, o mercado abre as portas cedinho, a partir das 6 horas, e ficará aberto até às 17 horas, com a obrigatoriedade do uso de máscaras, do álcool em gel, além do distanciamento social. Neste primeiro momento, o mercado volta a funcionar apenas aos sábados, mas a proposta agora, com ampliação e reforma do espaço, é que o local passe a funcionar de segunda a segunda. A reforma do mercado era motivo de anseio para os feirantes, que deve beneficiar com ampliação cerca de 200 produtores. No novo espaço, os produtos serão divididos por setores, hortifruti, laticínios, carnes e embutidos, paisagismo e artesanato, além da praça de alimentação. Antes da reforma, a nossa equipe de jornalismo visitou a feira municipal. Na ocasião, conversamos com a presidente e a vice-presidente da Associação dos Feirantes, que falou da satisfação em ver um sonho antigo próximo de ser realizado. Muito satisfeita, a gente não esperava nenhuma reforma tão grandiosa, porque a gente somos pessoas simples e estamos levando assim, né, da melhor forma possível, que quando vai mexer realmente causa transtornos, mas a união de todos está fazendo com que, né, os trabalhos sejam desenvolvidos assim de forma muito harmoniosa. E nós tivemos vários, né, pessoal político aqui na feira passando, mas não é que a gente está querendo impulsar a sardinha, não. Ele foi o único que se mobilizou com a gente, a gente sem essa verba ia ser difícil, porque a estrutura não é assim tão boa, a gente sabe que hoje é difícil vir verba, e pra gente foi um montante assim que a gente nem esperava. Então a gente é muito grato a ele, né, e que Deus abençoe ele e que a gente vai fazer um bom uso desse dinheiro que ele nos mandou. Eu quero deixar um agradecimento ao Pedro Leitão, né, que ajudou nós muito aqui com essa reforma, né, mandando a verba pra nós, ajudando muito pra nós. Então eu quero deixar esse agradecimento de coração pra eles e eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Os recursos para a obra foram viabilizados pelo então secretário de Estado de Agricultura, Pedro Leitão, que conta que o processo teve início em junho de 2017 e que em novembro do mesmo ano conseguiu o valor para investir no mercado da cidade. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Agricultura, junto com a EMATER, com foco em fomentar o mercado da agricultura familiar. A verba foi no valor de R$ 800 mil para a reforma. Com o repasse dos recursos, a responsabilidade pela execução, a administração do valor e gestão do mercado ficou a cargo da Prefeitura de Caratinga. E aí